Estação da Juventude CJ180 English Course Conversation Hi dude! What's up? Hey Sidney my bro! I'm sorry Sidney, but I'm in a hurry now Where are you going to? Oh, I'm going to my English course at CJ180 Oh really? I think that English is very difficult No way, it is not difficult Sidney You should come with me and discover it by yourself I will go with you, JB But I'm running out of time now You're running out of time, man What are you going to do? I'm going to play video game with my buddy Hey! Camarada vai jogar video game com o parceiro Cara, ridico! In vez de ir pro curso do CJ Oh, meu Deus do céu Mas Sidney, no começo dessa conversação A galera lá que tá vendo o blog Deve tá se perguntando Por que ele não falou Hi my friend Ele falou Hi dude Por que? Porque ele quis usar gíria E aí mano E aí cara Hi dude Exatamente a negócio da periferia Isso Dude Chega aí amigo Chega aí amigo Ninguém quer falar isso aqui Hi dude Beleza Mas ele tava com pressa, né? Isso Hey, I'm sorry, but I'm in a hurry now E aí, me desculpe, mas eu estou com pressa agora Tá, mas aí Como é que faz aquela pergunta? Pra onde você vai? Where are you going to? Where are you going to? Pra onde você vai? É, deixa eu dar mensagem lá pra Ingrid Ingrid, você pediu pra que eu colocasse o vídeo Pra que você visse o vídeo Então olha aí de novo, hein? Where are you going to? Ah, beleza Mas ele tava indo pro curso de inglês, né? Isso Muito bem, como que foi que ele disse que tava indo pro curso de inglês? I'm going to my English course at CJ180 Exatamente Mas aí, o camarada disse assim Oh, really? Normalmente quando a pessoa fala Really? É sério Tá desconfiando de alguma coisa Tá desconfiando, né? Mas eu acho que ela tava desconfiando porque inglês é muito difícil Você acha difícil? Não É só você ter força de vontade pra aprender, né? Legal Por isso que ele disse, eu acho, né? I think I think that English is very difficult Eu acho inglês muito difícil Se ele, ah, então... Por quê? Porque ele acha que inglês é difícil Então ele acha que o amigo não vai aprender É verdade Precisa pelo menos achar que dá, né? Né, meu? Então, como eu e você achamos que inglês não é nada tão difícil A gente diria No way Isso De jeito nenhum, nada a ver, né, meu? E pra convidar um colega A gente usou aí You should come with me Você devia ver comigo, né? Então eu não consigo You should come with me And discover it by yourself E descobrir por você mesmo, né? By yourself Mas qual foi a desculpa? Ele não quis isso, né? Ele disse que ele não podia ir com ele Porque ele tava com pressa, né? O cara até pensou, pô O cara deve ter pensado Ué, ele vai fazer uma coisa... Né? Um cara... Né? Aí o cara... A percepção Eu vou ir com você, JB Mas eu estou correndo fora do tempo agora Normalmente quando a pessoa tá correndo fora do tempo, ela tá com pressa mesmo, né? Ela tá com pressa, tô com pressa Coisa importante Coisa importante Tipo, né? Meu irmão tá morrendo Tipo, né? Bem exagerado Por isso que outro camarada perguntou O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí o cara me vira I'm gonna play video game with my buddy Vou brincar de futebol com meu truta Meu Deus Ainda é futebol no video game Né? Ah, interessante Bom, aí o que acontece? I'm gonna play video game with my buddy Vou jogar video game com meu parceiro Beleza, Sidney Bom, vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente tá aqui nesse clima da hora E vamos repetir bem devagar cada uma das frases Pra que a Ingrid lá, a namorada do professor, né? Pra que a Ingrid, pra que a Raissa, pra que a Lisandra, pra que o David e o Yuri O Daniel O primo, não pode esquecer Primo A galera toda lá do CJ possa pegar a pronúncia direitinho dessa conversação em inglês, beleza? Então, vamos lá, você manda a sua Hi, dude What's up? Beleza Hey, I'm sorry, but I'm gonna hurry now Where are you going to? I'm going to my English course at CJ180 Oh, really? I think that English is very difficult No way You should come with me and discover it by yourself I would go with you, JB But I'm running out of time now What are you gonna do? I'm gonna play video game with my buddy Alright, thanks a lot CJ for being here See you next class See you next class, teacher Are you here? All I wanna say is that they don't really care about us Don't worry what people say we know the truth All I wanna say is that they don't really care about us Enough is enough of this garbage All I wanna say is that they don't really care about us Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí